A sensação que leva comigo nesta viagem e naquilo que diz respeito à oferta turística é que a estratégia me parece bem desenhada. E aqui o Porto Santo, eu só posso felicitar o Sr. Presidente da Câmara e aqueles que o antecederam e o apoio que recebeu das autoridades para que o Porto Santo apareça hoje, a nível europeu, em geral, como um grande polo de atração turística. Eu estou convencido que, cada vez mais, portugueses e europeus se foram devidamente servidos com os transportes aéreos, procurarão as vantagens comparativas que o Porto Santo oferece. Termino com uma palavra de muito apreço. Diria mesmo uma palavra de aplauso em relação ao empreendedorismo e à capacidade de iniciativa demonstrada pelo grupo cristã. Eu recordo como era do grupo cristã quando, em 1985, cheguei a rever-me isto. E os nomes que foram mencionados há pouco do Presidente do grupo tinham sido fornecidos antes de iniciarem esta minha viagem ainda. Desejo-lhe todo o sucesso aqui no Porto Santo. Mas não apenas no Porto Santo. Desejo-lhe o sucesso nas suas unidades loteiras em todo o país e quero também manifestar o meu apoio ao esforço que tem vindo a fazer para a internacionalização do seu grupo nos diferentes continentes. Contrariamente àquilo que alguns podem pensar, isso não é perda de empregos aqui em Portugal. Isso pode ser ganho de empregos aqui no nosso país. Um grupo com esta dimensão não pode deixar de internacionalizar-se se quiser manter o dinamismo, a pluriança que tem revelado ao longo dos anos aqui na Madeira, agora no Porto Santo, mas no país em geral. Por isso, desejo-lhe, senhora atua de unir-se-me de Tânia, um maior sucesso e com o presente da República, acho que posso dizer, em nome dos portugueses, agradeço o esforço que tem feito para ajudar o nosso país mais conhecido e mais divertido.